Destaques da edição 740 do Jornal A Nação. Não serei omisso nem força de bloqueio. Há poucos dias da tomada de poço, José Maria Neves antevê, num exclusivo ao A Nação, as linhas mestras do seu mandato no Palácio do Platô. Em Terafaldo, Monte Trigo, a falta de meios de conservação e tratamento do pescado tem preocupado os pescadores dessa zona em Santo Antão. Cidadãos aflitos pedem soluções ao governo em relação aos combustíveis que voltaram a sofrer, na segunda-feira, 1 de novembro, mais um aumento de preços, encarecendo ainda mais a vida dos cabo-verdeanos. No MPD, a saída de Paulo Veiga, do governo de Ulisses Coréia Silva, pode abalar ainda mais a estrutura desse partido político. Esta edição nº 740 do Jornal A Nação, que já está disponível em PDF, traz ainda as opiniões de Francisco Pereira, João Sera e José Vicente Lopes, assim como a coluna de Marciano Moreira.